A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu no dia 20 de agosto para o encontro mensal do grupo. Em pauta, algumas reclamações de mau atendimento prestado por funcionários que atuam nos ônibus urbanos, além de problemas técnicos dos veículos. Os motoristas realmente estão com o comportamento equivocado. O deficiente dá sinal, furta o embarque do deficiente, não para, não é uma linha, não é duas. Esse comportamento é em todas as linhas de fora. A questão do táxi, essa é uma questão antiga, velha, quer dizer, a pessoa negra, dependendo do poste físico, determinado horário, quer dizer, é confundido como ladrão. Eu acho que ninguém traz escrito na testa que é ladrão. Então, eu cito o meu exemplo, 3 horas da tarde, de frente ao Monte Sinai, com mais um companheiro, dei sinal para 8 táxis e não parou. A gente está aqui conversando hoje a respeito dessa situação para ver se as empresas possam estar resolvendo essa situação dos elevadores quebrados. E o outro é a situação de, parece que tem ônibus em Juiz de Fora, que parece que não está com sete bancos, que é o normal. São sete lugares, parece que tem ônibus que está tendo dois, três lugares só, Então, não está comportando a demanda das pessoas com deficiência e também as pessoas idosas. O representante da CETRA destacou a importância das reclamações junto à secretaria para que os problemas possam ser solucionados. Muito importante é fazer essa notificação, a reclamação, porque são 625 ônibus, quase 3 mil cobradores e motoristas na cidade, E a gente não consegue descobrir e fiscalizar todos esses acontecimentos.